Não, bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá, eu jogava pela mesma loja na loja Ah, sim Peraí, peraí Tá ajeitando, sacava E ele comprou uma viadagem meio de confeta aí, rapaz Tem que se te viu todinho Ó, o fresco Ó, claro, o que ele disse que gosta É, não tem que ver a frescura não Gosto até da Dora Pode ver esse negócio aí subir, né Você vai ver no YouTube como é uma maravilha Maravilha? Maravilha E não esquece de montar a minha com o Gideus, não Eu publico tudo Agora é que eu publico mesmo Publico, publico, gente Eu vou publicar amanhã Tiago, você retira aí Tiago é foderado Tá 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.